Desse período, dos 15 até os meus 20 anos de idade eu comecei a viajar o Brasil todo. Ia pra um clube lá do Sul, fazia um teste os caras ficavam comigo um mês me mandavam embora. Segundo não. Ia lá pro Rio de Janeiro, fazia um teste os caras ficavam comigo três meses. Falou, Deni obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Valeu você não serve não. Ia pra um clube em São Paulo, jogava um campeonato quando eu pensei, pô, vai estourar, vão assinar o contrato os caras iam lá. Deni valeu. Obrigado. Tamo junto. tamo junto. E foi nesse não, não, praticamente eu tomei 14 nãos jogando futebol. E nesse período quem joga bola sabe que jogador não gosta de estudar. Eu nunca gostei de estudar. Comentem se você também não gosta de estudar. Eu não gosto. Eu também não gosto de estudar não, rapaziada. Tô coloquei isso no médio. E jogar no futebol a gente, a única coisa que a gente quer fazer é pegar a mulher e jogar futebol. Comentem se você também tem esse desejo. Comentem se você também tem esse desejo. É jogar futebol pegar a mulher, sacanagem, cervejinha não trabalhar. E era isso. E nesse meio tempo que eu ficava indo pros clubes tomava uns nãos e tal eu falei, mano será que esse trem vai virar? 16 anos nada 17 anos nada 18 anos nada sem estudo porque eu não gostava de estudar só tinha um ensino médio completo um ensino fundamental completo sem estudo e pensando pô, mano será que essa porra vai virar? Quando chegou a minha última vez minha última chance de de fato virar um jogador profissional de futebol com 20 anos de idade me lembrei, mano que o cara que me ajudava a arrumar os testes nos clubes ele chegou pra mim e falou assim ó, Deni seguinte você já tá com seus 20 anos de idade já tá na hora de você ou você vir agora ou você vai trabalhar, irmão porém eu tenho uma chance pra você é a última da sua vida eu arrumei uma barca pra você lá na 4ª divisão lá em Portugal eu falei opa é Europa sonho de criança sonho de infância faz online jogador todo jogador que vem de que sonha em ser jogador de futebol sonha em jogar futebol na Europa e eu pensei pô, mano tá aí a minha chance só que ele falou pra mim o seguinte ó eu consigo arrumar um curso pra você lá só que você vai ter que se virar com a sua passagem lembra, galera que eu falei pra vocês que os meus pais não tinham condição de poder me bancar? basicamente o meu pai ele trabalhava numa siderúrgica ele ganhava aí seus 2 mil reais por mês a minha mãe ela era diarista depois ela montou o salão graças a Deus o salão dela tá bombando só que na época ela era diarista você sabe que hoje no Brasil a profissão de diarista não é uma profissão bem valorizada então a gente tinha uma faixa ali de ganhar valer uns 2.800 pra eu e mais dois irmãos pra poder sobreviver e os meus pais não tinham condição de poder bancar uma passagem de 4 mil reais que na época era a passagem que o cara falou você vai comprar essa passagem pra você poder ir e você vai tentar e comentando com os meus pais e tal eu falei pô pai minha última chance aí já tô com meus 20 anos pra poder virar é agora então eu preciso que você me ajude aí de alguma forma sei lá vamos fazer rifa vender rifa vamos lá vender alguma coisa na rua e tal e nesse meio tempo o que que eu fiz como eu tava sem clube meu pai arrumou um serviço pra mim no supermercado de embalador no supermercado então eu ia pro supermercado a pessoa passava a compra ali eu ficava lá esperando a pessoa passar a compra embalava e o cara do supermercado me dava 50 reais e ali eu comecei a juntar um dinheirinho pra poder viajar então eu fiquei praticamente dois meses juntando esse dinheirinho só que nesse meio tempo as coisas em casa começaram a apertar e o que que eu tive que fazer pô mano entre jogar realizar esse sonho que é jogar futebol ou ajudar em casa pô mano ajudar em casa não tem nem comparação não tem nem como né aí eu comecei a ajudar em casa e tal e tal e o cara lá falou ó você tem mais um mês pra poder levantar esse dinheiro pra viajar mano se você não conseguir levantar esse dinheiro a oportunidade vai acabar você já tá estourando a sua idade já e você vai ter que decidir porque o jogador tem isso né tem idade certa de estar indo essas coisas né 20 anos já é uma idade já que tipo assim é loucura tá idoso tá idoso pro futebol já e nisso eu fui pensando pô mano o que que eu vou fazer na minha vida tá tenho praticamente um mês pra levantar esse dinheiro e não vou conseguir levantar esse dinheiro foi quando meu pai do nada chegou pra mim e falou assim ó dele ó toma aqui 4.500 reais eu falei pô onde é que você arrumou esse dinheiro você tem nada ele me deu pra mim e falou assim ó na época meu pai tinha um carrinho que era um palinho 98 pedi até pro editor eu colocar aqui a foto desse palinho 98 era o único bem que meu pai tinha na vida dele toda era esse palinho 98 ele foi na época esse palinho valia uns 7 mil reais mais ou menos ele foi vendeu o palinho pro 4.500 reais e me deu dinheiro pra eu poder tentar realizar esse sonho tipo eu não sei você que tá vendo esse vídeo aí quando alguém que te ama confia em você entrega o um dos bens mais preciosos meu pai gostava desse carro pra caralho entrega pra você poder realizar um sonho eu fiquei assim mano agora que eu vou precisar fazer essa porra virar eu vou fazer esse jogo virar eu não sei como mas eu vou fazer esse jogo virar então nesse dia eu fui lá comprei a passagem e eu lembro isso aí é uma história até engraçada que os meus pais não tinham condição de me dar dinheiro pra poder comer lá em Portugal porque ela falou você vai chegar lá os caras vão colocar você no alojamento você vai lá comer no clube só que tipo assim você precisa de um dinheirinho pra poder sair com a galera e tal se você quiser comer alguma coisa diferente no país você precisa de um dinheirinho e meus pais não tinham esse dinheiro pra poder me dar aí o que eu fiz no dia da viagem eu peguei uma garrafinha de 500ml enchi de suco Vilma não sei se vocês conhecem suco Vilma é um suco que tem bastante bastante famoso aqui em Belo Horizonte enchi essa garrafinha de suco Vilma comprei três pão coloquei salame e mortadela coloquei na bolsa e peguei o voo eu era tão cru porque no voo não sei se você já viajou de avião nos voos internacionais as pessoas a empresa serve comida e eu não sabia que servia comida então eu falei pô mano é nove horas de voo vou comer esse pão com salame aqui com esse suco porque eu não tenho dinheiro pra poder comprar coisa pra comer no voo não então eu fui e foi tão engraçado tipo assim a mulherzinha passou com aquele carrinho pra poder servir a comida aí passou assim do meu lado eu falei carai mano essa porra deve ser caro demais então a mulher passou e eu não sabia que era de graça tava incluso no bagulho agora eu não sabia tá ligado aí a mulher passou com um negocinho aí eu olhei assim carai mano aí só abri minha mochila ali tirei o pão com salame com suco aí o pessoal que tava do lado vendo assim só eu comendo um pão com salame tipo assim eu tacando foda mano é a minha condição e eu nunca tive vergonha da onde eu vi então tipo assim é isso mesmo tá ligado tava aqui comendo meu pão com salame pra Portugal falei carai mano tô em pé a Europa tô em pé a Europa pra realizar meu sonho pra ajudar meus pais e tal vambora aí beleza pousamos chegamos lá não sei se você já foi pra fora do país passa pela migração né você pega aquela fila gigante tá aí eu falei pô mano dá certo vai virar e tal aí fiquei quase uma hora na fila e foi aí que começou o maior pesadelo da minha vida rapaz fica atento aí porque esse nossa mano isso aí é pesado aí beleza chegamos lá o policial da migração né pegou meu passaporte tá olhou e perguntou o que você veio fazer aqui aí eu falei grandão né não vir jogar futebol aí ele falou beleza você tem algum contrato e tal falei não tem isso aqui ó pum aí dei pro cara era uma carta convite do clube o cara olhou a carta convite falou me dá só um minuto aí eu já olhei tipo assim quando você tá na migração você vê rapidinho a pessoa passa o cara olha faz umas perguntas e vai né aí eu comecei a perceber que o cara tava demorando demais pra poder me liberar pra poder entrar pra dentro do país né aí eu fiquei olhando assim mano beleza né aí do nada o policial chegou pra mim e falou assim ó não preciso que você me acompanhe aí eu pensei pô tem parada errada aí tem parada errada aí vai tomar um pouco de mortadela viu aí beleza fui pra uma salinha aí veio o policial começou a me fazer um tanto de perguntas o que você veio fazer aqui ele fazia um tanto de perguntas aí vinha um outro policial e fazia as mesmas perguntas de um jeito diferente pra ver se eu ia mentir e tipo foram os três policiais fazendo a mesma pergunta quando do nada ele falou chegou pra mim e falou assim ó você vai vai ficar no lugar aqui não fica tranquilo tá você vai ficar aqui você vai ter o que comer vai ter o que beber você vai vir pra esse lugar enquanto a gente resolve a sua situação aí eu falei beleza vamos lá vai dar certo vou entrar vou conseguir jogar meu futebol tranquilo entrei no primeiro dia o policial que tava lá falou assim ó você tem cinco minutinhos pra você poder ligar pra quem você quiser o que que eu pensei na época eu namorava galera e o que que eu fiz com esses cinco minutinhos eu não liguei pro meu empresário não liguei pro meu pai não liguei pra minha mãe sabe pra quem eu liguei? pra mulher pra mulher falei meu bem ó tá tudo certo vai dar certo aqui tô aqui tá já cheguei no país vai dar certo mas é tranquiliza a galera aí aí beleza desliguei o telefone na minha cabeça eu tava mano cinco minutinhos hoje amanhã eu tenho mais cinco minutinhos beleza passou o primeiro dia dormir aí eu tô vendo um tanto de gente chegando tipo assim uns angolanos uns africanos uns cara tipo assim os cara meio com as cara meio esquisitas tá ligado? e eu olhando assim mano esse trem tá esquisito aí passou o primeiro dia show no segundo dia eu bati na porta ela falou posso fazer minha segunda ligação falei pô vou ligar pro meu empresário porque já tá demorando demais né aí o policial falou assim ó acabou você não vai conseguir ligar pra ninguém não pode ligar pra mais ninguém falei como assim? agora só aguarda aí logo logo a gente vai resolver o seu problema aí falei pô mano tem uma parada errada aqui aí eu tô bem aqui tranquilão sentado do nada chega dois brasileiros conversando falei pô mano brasileiro, brasileiro, brasileiro aí sabe como é que é brasileiro? quando o brasileiro vê outro brasileiro fora do país já começa a trocar ideia com a galera né pô brasileiro aí cheguei pros caras e falei mano o que você veio fazer aqui? falei ah mano a gente tá sendo deportado eu falei hã? é mano você não tá sabendo você vai ser deportado falei como assim mano? vou ser deportado? eu vim aqui pra jogar futebol não fiz nada de errado nem entrei no país falei mano provavelmente você fez alguma coisa errada porque se você tá aqui nesse lugar você tá só aguardando um voo porque teve um erro também da minha parte eu só comprei eu comprei só a passagem de ida não comprei a passagem de volta você ia jogar você não sabia quando voltar não sabia quando voltar mas o pessoal falou que eu tinha que ter a passagem de volta mas enfim aí o cara chegou pra mim e falou chegou pra mim e falou você vai provavelmente você vai voltar e foi aí começou a bater o despeiro isso no segundo dia falei mano vai dar certo pô lei da atração lei da atração vai dar certo esse cara vai me tirar daqui e tal a empresa vai resolver esse problema e a gente vai conseguir eu vou conseguir entrar no país beleza terceiro dia os cara chega pra mim e fala ó veio aqui te informar que você vai estar voltando pro Brasil e o seu voo sai amanhã pro Brasil foi aí que meu mundo desabou falei pô mano que merda o pai vendeu o carro o pai vendeu o carro pra poder me ajudar deu o dinheiro que juntou um pouco com a montadela era minha última chance você é todo inocente também né minha última chance de poder virar um jogador na Europa ainda que tipo assim a promessa dos caras desse clube era que eu ia trabalhar eu ia trabalhar tipo na cidade lá provavelmente eu ia trabalhar de garçom e os caras iam pagar cerca de 200 euros pra poder me manter e ia pagar alimentação e tal pra um cara como eu que tava era minha última chance eu falei mano eu tô na Europa não importa vai dar bom vou me virando aqui e vou mandando dinheiro pro Brasil o Eero vale aí 5, 6 vezes mais vou mandando dinheiro pro Brasil dá certo e começou a passar tudo na minha cabeça pô mano como assim eu vou estar pro Brasil mano como assim enfim no quarto dia os caras me pegaram me deram as minhas coisas e falaram se você tá voltando pro Brasil aí me deram os motivos o clube que metiu a carta pra mim poder ir pra lá ele não tinha condição de bancar atletas fora do país aí foi um dos motivos que eles deram né o outro motivo que eu não tinha passagem o terceiro motivo o passagem de volta e o terceiro motivo que eu não tinha dinheiro pra poder me manter no país realmente eu não tinha dinheiro então os caras mas já serve de dica tá qualquer país que você for passagem de ida e volta isso dinheiro pra gastar no país e dependendo do motivo que você tá aí né turista alguma coisa assim total não dá esse mole não mas como sonhador jogador moleque pô fui fui errei fui moleque aí voltou pro Brasil voltei pro Brasil foi até engraçado batou a cara de pressão nossa que a tristeza do caralho que deve dar né lembrei até uma cena aqui quando você vai você é deportado né primeiro entra todo mundo é um voo normal você não vem num avião diferente você vem num avião normal aí a galera entra tipo o pessoal que pagou a passagem mesmo entra aí depois vem só a galerinha que tá ali tipo os criminosos tá ligado aí a polícia do país vem te acompanhando te coloca dentro do voo te coloca lá dentro sentado olha pra você e fala agora você você tá sobre a jurisdição do seu país entendeu e tipo assim eu passando assim andando todo mundo olhando pra mim tipo assim ó cara esse cara deve ser um criminoso fudido viu porque tipo a polícia tá me escoltando saca aí enfim cheguei no Brasil quando eu pisei no Brasil minha ficha caiu de fato falei mano acabou fudiu não tem estudo e assim falou pro seu MEC tava tudo bem meus pais o único bem que meu pai tinha que era escapar ali em 98 não tinha mais praticamente eu entrei em depressão galera eu fiquei tipo uma semana empiada no quarto sem saber o que ia fazer da minha vida e fiquei pensando mano e agora fudeu tem mais nada vou fazer o que tem estudo tem gente que o que eu falo o pão de pobre cai virado pro chão na manteiga é muita merda é foda galera 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 é foda galera